O que se chamava moço, nem se chamava estrada Viajei de vergonha Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo Passo, 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 passo O que se chamava moço, nem se chamava sonhos E sonhos não envelhecem Quem veio a tantos gases daqui Poceles ficam calmos, 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 calmos Vamos ver Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Tem, né? Eu tô muito bem linda, né? Foi tático, né? O repertório sim. E o coração na culpa de um rio, 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 rio. De novo se faz canção e o coração na culpa de um rio, 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 rio. E o rio de asfalto e gente, e com a terra as radeiras, e com o meu fio. E o rio de asfalto e gente, e com a terra as radeiras, e com o meu fio. Que é passifal, mais um cheiro